Olá, 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 tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa, sou professor aqui do Grand Curso Online e eu ministro da disciplina Conhecimentos Pedagógicos para Concursos Públicos. Nada mais é do que pedagogia para os cargos de carreira magistério, pedagogo e técnico de assuntos educacionais. E nessas provas, recorrentemente é cobrado a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, a Lei de 9.394, de 1996. Só que essa lei tem várias alterações e a dica de hoje, que você está aí atento, versa sobre essas alterações. E eu quero pontualmente falar da Lei de 13.415, que altera o texto da LDB e traz mudanças substanciais dentro do campo do ensino médio. E ela foi muito discutida anteriormente porque substituiu a MP 746, que foi uma medida provisória que entrou no ordenamento jurídico, causando muita discussão na sociedade e entre os profissionais da educação. Então dá uma olhada aí que eu trouxe um tópico dessa lei para você. O artigo de número 26 versa sobre os currículos. E aí eu trouxe os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino por uma parte diversificada, exigindo aí o trabalho com características locais. Então, lembrando, o currículo é composto de quê? De base comum mais parte diversificada. Esse currículo, galera, ele vai trazer dentro dele também as disciplinas. E muito se discutiu sobre quais disciplinas iam existir dentro deste currículo. No primeiro momento foi excluído artes e educação física, filosofia e sociologia, só que não. Olha aí agora, com a transformação da medida provisória em lei, o ensino de artes, especialmente as suas expressões regionais, vai constituir componente curricular obrigatório da educação básica, beleza? E a arte tem suas linguagens para serem trabalhadas. E quais são suas linguagens? A música, a dança, o teatro e as artes visuais, as artes plásticas, ok? E no currículo do ensino fundamental, ao invés de ter apenas uma língua estrangeira moderna, a gente vai ter o inglês a partir do sexto ano. Isso também foi uma alteração aí dentro do corpo da LDB. Galerinha, essa e muitas outras dicas você pode encontrar aqui no Grand Cursos Online, no canal que você tem aí. Dicas de conhecimentos pedagógicos, mas também de todas as outras disciplinas que vão estar na sua prova, no seu concurso. Essas dicas são valiosas, porque geralmente estão na prova e fazem você acertar as questões. Então não perde nenhuma não. Acompanha aí o canal e dá uma curtida em todos os vídeos, hein? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau!